Ai ai batatinha frita 1, 2, 3 Eu sou a boneca batatinha frita 1, 2, 3 Misturada com Siren Head Pessoal, vai deixando o seu like, se inscreve no canal E hoje eu fiquei sabendo que nós vamos colecionar as bonecas do round 6 Elementais, galera Temos os 3 elementos principais Que é fogo, água e terra Que é a natureza Então a gente vai pegar essas 3 bonecas e vai uni-las As 3 e vamos transformar ela numa boneca Mega Zord, super legal Então fica aí no vídeo até o final Pra acompanhar essa aventura toda completíssima Aqui no canal Brick Games E eu tinha um amigo meu aqui Que tava por aqui, que se eu não me engano era aquele velho maluco Ah, nossa senhora Quase que me atropela Meu Deus do céu, véi Olha só, eu vou acabar brincando de batatinha frita 1, 2, 3 Com ele, tá muito mal criado Deixa eu pegar aqui uma Uma bazuca Porque daí qualquer coisa Oxi Nossa senhora, véi Oi Velho Não, tua mãe Claro que é o velho, né O que seria? Ô, velho, seu ignorante É, boneca, tem voz de mulher e de homem Ah, porque eu sou meu pé de no GTA 5, o animal O seu pé? É o seu pé Eu vou mijar o seu pé Não, não vai mijar em mim, não Ah, velho, mijou maluco Não, 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 não Ô, velho, para com isso, velho, mijou maluco Olha só Eu quero Oxi, tirou um carro do bolso aí Ih, tem um cara querendo bater em mim Bolso, 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 bolso nada Ah, tá querendo bater em mim Ih, fracassado, qual foi? Eu vou caçar as boneca Levou uma de direito, mas disse que até a gorda quer te bater Ai, que isso Ô, moça, volta para o reality show Briga, 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 briga Para de me bater Ah, para aí, eu sou a bonequinha 1, 2, 3, tá maluco Vambora, 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 vambora Vambora, velho Eu não posso falar mais nada Tudo errado O velho quer ser processado, ele quer acabar com o meu emprego Vai, velho, anda logo, velho Ai, filha da mãe Entra aí Ô, velho, beleza, ó Tamo aqui no carro Ih, foi uma bombeira Ai, ai, legal Velho, você sabe a localização das bonecas elementais, velho? É, com certeza O pai aqui sabe, né O pai aqui é velho, mas ainda funciona Aqui, ó A primeira já tá marcada Galera, parece que o velho caiu do servidor, esse filho da mãe Mas agora nós vamos em busca da primeira boneca elemental Que é a boneca elemental água, galera Ela deve ficar em algum lugar que tem muita água Tipo, uma praia ou oceano, sei lá Tá ligado? Então, é isso Bora agora atrás da boneca elemental de água E eu espero que ela seja muito legal E jorre água pelos olhos Vambora, véi, maluco Tamo chegando aqui na boneca de terra Era de água, agora mudou Agora é de terra Por quê? Não segue o roteiro, não Não, mudei o roteiro todo Nossa, olha só Parece os tratores do filme do Avatar Será que consigo botar o carro dentro do trator? Ai, não, cai, 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 cai Uhul Ah, deu errado, deu errado Ai, você Soltou o barquinho, 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 barquinho Calma, véi, calma, véi Calma, véi Eu soube o barquinho Eu soube o barquinho Eu vou pegar Véi, o que você tá fazendo aí, véi? Aí, eu vou juntar Juntou de novo, véi Juntou de novo, véi É uma lemolência do Vitigal Anda, véi Sobe no meu barco aí, véi, maluco Calma aí Ai, meu Deus do céu Vagalume, para, vagalume Para, vagalume Vou subir aqui, ó Isso, vai ver Aí, cozinho Isso Uma vez, Flamengo Sempre Flamengo Caraca Galera, o velho é flamenguista, mano Uma vez, Flamengo Sempre Flamengo Vou pegar as modelos Que isso, velho maluco Tá, olha só Tá me enxergando aqui Uou Ah Ai, papai caiu Ai, meu Deus do céu Filha da mãe Ô, velho Eu acho que a boneca era para estar ali, velho Onde? Ali no meio Ali, mas sumiu Porque apareceu um monte de carro em cima dela Ah, deixa eu botar então Ah, mas eu vou botar Ela tá aqui Ela tá aqui Cadê ela? Aqui, ó Vai reto, vai reto, vai reto Ali, ela ali Ali, ela ali Ah Você tá vendo ela? Boneca elemental Ai, desculpa, atropelei ela Será que ela tá viva ainda? Acho que tá Tá nada Ela se foi Mas o pai consegue fazer ela voltar Galera, nós encontramos a boneca elemental de terra O velho tá meijando em cima dela Não, que nojo Ai, caramba Nossa, olha esse lugar, mano Esse lugar tem muita terra Por isso que ela deve viver aqui Será que ela come terra? Ela tá no carro Ela tá no carro Boa, 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 velho Agora é no carro É isso Ela só tá um pouco machucada Graças ao senhor Legal, agora bora atrás da boneca elemental de água Nós já pegamos a de terra Agora é de água E depois é de fogo Vamos lá, velho Marca aí no mapa Pra gente aí dar o TPzão E você já esparra lá pra mim Tá marcado Uou Uuuu Uuuu Velho Pô, velho Eu não vi que tinha uma ideia Eu não vi que Ela deve aparecer por aqui Na usina hidrelétrica d'água Não explode Não Graças a Deus Ih Nossa, o carro fez a manobra radical, cara Ih, o carro quebrou, cara O carro quebrou Vamos certo, carro, velho Peraí, eu vou ter que fazer muita coisa Entendi Caramba Galera, já vai deixando muito like aí Se você tá gostando dessa aventura de hoje Porque eu tô achando super incrível e inédita Ai, ai, velho Velho, velho Oxi Ih, velho Caramba, velho Velho dirigindo o carro Vamos ter que procurar Funcionou, funcionou, funcionou Funcionou Ela tá ali, velho Ela tá ali na frente Boneca d'água Meu Deus Não pode lançar, não Oxi Ela morreu, velho Eu que atirei nessa lancinha de igorra Um pouco aquela música, velho Que a gente gosta quando alguém morre E você partiu, meu amigo Como é que é? Ah, ela morreu Ah, não Ah, não Ah, não Pra você Ah, meu amor Se eu fecho os olhos Deu, meu Deus É você Boneca Ela recitou É a música É a música É a música Nossa, a música tem poder de ressuscitamento Ela caiu de novo Ela, mas tá viva Tá viva Tá viva Tá viva Isso que importa Beleza Deixa eu pegar ela Velho, pega ela e bota no carro E vamos levar Porque a gente tem que encontrar A boneca de fogo E fazer a união delas Pra elas virarem Aquele transforme Que isso Vai tá levando Na corcunda, mano As costas do pai É forte Que isso, velho Velho desumilde, velho Aí, ó Eu vou entrar aqui Tomara que o carro não crash Vai, velho Entra aí Caiu tudo as forças Peraí, velho Eu caí, eu caí Eu tenho que tirar Essa boneca daqui Desgraçado Essa boneca maldita Aí, ó Entrou Boa Bonequinha daqui comigo Ferrou o carro já, né, meu amor Não, tá funcionando Eu não consigo entrar Ih, então vai ficar por aí, velho Volta aqui Beleza Agora nós vamos na fábrica abandonada Encontrar a boneca de fogo Que é a mais rara de todas Depois a gente vai fazer a união Pra transformar ela No incrível Megazord Nossa Estamos chegando na área restrita Das bonecas elementais E vai ter a boneca elemental de fogo Por aqui, galera Uou Tá aqui Nossa senhora Já encontramos ela Que incrível Nossa Ela tá realmente por aqui Mas ela sofreu um acidente Eu acho que vão aparecer Velho Isso que dá Deixar o fofão pra trás Explode Nossa Porcaria Não, velho Não, ai Ai Agora o poder da união As bonecas vão aparecer todas unidas Agora, velho Pra que nós possamos fazer a transformação delas Na super hiper mega blaster boneca megazord Galera Nossa senhora Isso vai ser incrível Olha aqui, olha aqui Olha, as três espiãs Demais Qual que é a sua preferida, velho A minha preferida é a de fogo Tá, vai, velho Vamos transformá-las em 3, 2, 1 3, 2, 1 Vá Nossa Olha esse modelo 3D Olha esse modelo 3D Modelado pelo BH Em play Você é doido, doido, gajo Tô espreendendo aqui minhas mãos nele, ó Limpa, limpa o pé dele, velho Nossa Esse modelo super incrível, cara Super tecnológico E nós conseguimos evoluir É incrível, né Velho, parei de limpar o pé dele Pra poder olhar E, nossa, a gente conseguiu evoluir ela E ela virou um pad super gigante Super poderoso Das bonecas elementais E ficou incrivelmente daora Nossa Ele tem super resistência Quer dizer, mais ou menos Tem assim, ó, que vejo Ó, que vejo Legal, legal Enfim, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido essa aventura Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha Tamo junto e até a próxima Fui!